Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e o tema da nossa aula de hoje é revisão. Então, professor, o que a gente vai estudar hoje realmente? Hoje a gente vai fazer uma revisão de alguns conteúdos que nós estudamos durante esses dias, esses meses, tá certo? Então, nós vamos relembrar leitura de horas, adição, subtração, multiplicação, representação fracionária, planificação de sólidos geométricos e análise de gráficos e tabelas, tá certo? Então, é isso que a gente vai ver. Um pouquinho de cada coisa, tá? E aí a nossa revisão, a gente começa com a leitura das horas. E aí a pergunta que a gente faz é, o que é que nós usamos para marcar o tempo? Quando a gente fala do tempo, o que é que a gente usa para marcar o tempo? Então, eu posso usar o relógio e aí eu tenho o relógio analógico, que é aquele relógio de ponteiros, e eu tenho o relógio digital, tá? E o tempo não significa só as horas. Nós temos também os dias, os meses do ano, tá aqui o calendário, que nos ajuda a marcar o tempo também, tá certo? Lembrando, né, que aqui é do 12, né, de 1 a 12, e aqui ele vai seguindo 13, 14, 15, 16, 17, 18 até 24 horas, tá certo? Então, vamos continuar. Eu preciso que você relembre e anote aí algumas dicas que nos ajuntam, tá? Isso aí você realmente precisa anotar e tá revisando, é uma coisa que você não pode esquecer. Isso vai te ajudar de agora até o final dos seus estudos, tá? Preciso lembrar que um ano possui 365 dias, um mês possui 30 dias, uma semana possui 7 dias, um dia possui 24 horas, uma hora possui 60 minutos e um minuto possui 60 segundos. Gente, isso é algo que a gente precisa aprender, que isso aí a gente leva para o resto da vida, tá certo? Então, vamos continuar. Nós temos o nosso relógio, né, e ele marca as horas, e aí eu tenho os ponteiros que marcam os minutos, né? E aí eu tenho a... preciso lembrar, né, que os nossos minutos, eles seguem de um em um, mas quando eu vejo aqui, ó, esse um, o dois, o três, ele vai andando de cinco em cinco minutos. Então, quando o meu ponteiro estiver aqui, ó, eu vou estar marcando cinco minutos, dez minutos, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta e assim por diante. E aí ele fica assim, ó, então a gente vai lembrar. Nós temos aqui o relógio, né, o ponteiro menor vai marcar a hora, o maior vai marcar um minuto e vai começar de zero minutos, aí vai. Cada pontinho desse é um minuto, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E aí ele vai andando e aumentando de cinco e cinco até chegar em cinquenta e cinco, aí vai, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e sete, cinquenta e nove, sessenta minutos. E aí a gente consegue dizer a hora direitinho, que mais pra frente vai ter um exercício pra gente relembrar disso, tá? Então, se você já teve a sua aulinha de multiplicação e você já lembrou da sua tabuada do cinco, né, aí isso aqui é muito fácil. É só você decorar, tá certo? Então, vamos praticar um pouquinho pra gente relembrar dessas questões. Completa as fases abaixo com o que você já conhece. Nos relógios de ponteiro, que é aquele relógio analógico, o ponteiro pequeno marca... O que é que ele marca, gente? Ele marca as horas ou ele marca os minutos? Então, o ponteiro pequeno, ele vai marcar as horas, tá certo? E o ponteiro grande, o que é que ele marca? Se o pequeno marca as horas, o grande, ele vai marcar os minutos. Tá certo? Agora aqui, ó. Lá daquela nota aí. Como um dia tem... Um dia tem quantas horas, gente? Quem é que lembra? 24 horas. Então, ela vai de zero até 24 horas. Tá certo? Então, lembra que ele anota aí. Você precisa anotar realmente. Tá sempre revisando. Tá bom? Então, vamos continuar. Preste atenção aí nos relógios. E eu quero que você escreva a hora que tá marcado em cada relógio. Como esse relógio é um analógico, tem aí, por exemplo, um sol e uma lua. Pra lembrar que é de dia e pra lembrar que é à noite, tá? Porque você lembra que depois do 12, do meio-dia, quando é no relógio digital, ele vai aumentando, seguindo a sequência numérica, né? Aí ele vai pro 13, pro 14, pro 15. Já no relógio analógico, não. Você vai ver lá. Um, dois, três, quatro. Sempre, tá? Sendo de manhã ou de tarde. Então, o que vai diferenciar? Se é o dia ou a noite. Nessa atividade aí, vai ser a imagenzinha do sol ou da lua, tá? Então, vê aí o primeiro relógio. Eu tenho aqui o ponteiro menor. Ele tá entre o 8 e o 9. Ele não chegou no 9 ainda, mas ele tá ali na queima aí. E o minuto tá aqui, ó, no 7. Seguindo lá aquela nossa tabelinha de andar de 5, 5 e 5. Aqui a gente vai ter, ó, 8 horas e 35 minutos. Por quê? Porque a gente vai andar de 5 e 5, lembra? É, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Quando eu chego no 7, já é 35 minutos. Então, nesse primeiro relógio, eu vou ter 8 horas e 35 minutos. Por que 8? Porque tá de manhã. Se fosse a noite, seria 20 horas. Tá certo, gente? Presta atenção agora aqui, ó. Na letra B. Tem lá a lua, significa que é a noite, né? Então, a gente já precisa fazer aí a modificação. O ponteiro do relógio, que marca as horas, ele tá ali, entre o 9 e o 10. Então, não é 10 horas ainda, né? Porque pra ser 10 horas, tem que estar marcando no 10. E o 2 minutos tá aqui, ó. No 9. Então, significa que são 21 horas e 45 minutos. Tá certo? Tá aqui, ó. 21 horas. O H é de horas e 45 minutos. Isso aqui é a abreviação de minutos. Tá certo, gente? Se fosse de manhã, seria 9 horas e 45 minutos. Mas como é a noite, é 21. Aí, aqui, ó. No lado de trás C. Dia, né? Tem o sol. E aí, o nosso ponteiro, ele tá no 7. O das horas, né? E o do minuto está aqui, ó. No 1. Então, isso significa que são 7 horas e 5 minutos. Normalmente, né? Quem estuda de manhã, é o horário de ir pra escola. Tá certo? Então, vamos continuar. Nós vamos agora relembrar um pouquinho de adição e subtração. A gente vai fazendo as atividades e aí vai relembrando, tá? Ó. Marcelo, ele tem duas dívidas pra pagar. Uma de 38 reais e outra de 46 reais. E ele tem 70 reais. Quanto ainda ele vai precisar pra terminar de pagar as dívidas dele? Primeiro, eu preciso saber quanto ele tá devendo, né? Pra poder saber quanto é que tá faltando. Então, a nossa primeira continha é uma continha de adição, tá? Ou aquela famosa continha de mais. Porque eu preciso saber o valor da dívida dele. Então, eu tenho 38 mais 46. E aí, só lembrando, né? Começo da direita pra esquerda. Então, 8 mais 6. Quanto é que vai dar 8 mais 6, gente? Vai dar 14. Só que eu não posso botar o 14 todinho aqui, né? Então, eu boto o 4 aqui e subo o 1. E aí, eu venho aqui, ó. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Então, ele tá devendo 84 reais. Mas ele só tem 70, né? Então, tá faltando dinheiro aí pra ele pagar. Agora, a gente vai fazer a subtração. Que é pegar o valor que ele tá devendo e subtrair o valor que ele tem pra pagar. O resultado é quanto falta que ele precisa botar pra terminar de pagar a dívida. Então, ó. Eu tenho 4 e tiro 0, fica 4, né? Eu tenho 8 e tiro 1. Eu tenho 8 e tiro 7, fica 1, né? Então, ele tá precisando aí, ó. De 14 reais, ó. Que foi aqui. Ele precisa de 14 reais pra terminar de pagar as dívidas dele. Tá certo? Deu pra entender, né? Preciso saber quanto eu tenho dentro da dívida pra depois subtrair do valor que eu tenho pra pagar. Tá certo? Então, vamos continuar. No zoológico, viviam 30 papagaios, 18 calopsitas e 25 periquitos. No sábado pela manhã, fugiram 3 papagaios, 2 calopsitas e 6 periquitos. Quantos pássaros viviam nesse zoológico antes da fuga? Você consegue calcular quantos pássaros ficarão depois da fuga? Então, aí a gente tem mais duas continhas pra fazer, né? Primeiro, eu preciso saber quantos pássaros viviam nesse zoológico antes da fuga. Então, eu vou pegar todas as aves que tem aí e vou somar. E aí ficou 30 mais 18 mais 25. Mais uma vez, começo da direita pra esquerda, tá? Então, 8 mais 5 dá 13. Não posso botar o 3 todinho aqui. Subo 1 aqui pra cima. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. Então, antes da fuga, tinha 73 pássaros vivendo lá. Agora, eu preciso saber quantos fugiram, tá certo? E aí, no nosso texto, ele diz que fugiram. 3 papagaios, 2 calopsitas e 6 periquitos. Então, tá aqui. Foi essa quantidade que fugiu. 3 mais 2, 5. 5 mais 6, 11. Então, desse total aqui, fugiram 11 pássaros. E quantos pássaros ficaram? Pra eu saber quantos pássaros ficaram, eu vou agora fazer a subtraçãozinha, tá certo? Vou ver lá quantos que ficaram. Eu pego quantos tinham antes e subtraio. Eu faço a subtração de quantos fugiram. E aí, eu vou ter 3 menos 1, que vai dar 2. 7 menos 1, que vai dar 6. E aí, quantos pássaros ficaram depois da fuga? 62 pássaros, tá certo? Veja que aí nós precisamos fazer 3 continhas diferentes pra poder chegar no nosso resultado. Tá bom? Então, vamos lá continuar. Vamos relembrar um pouquinho agora das nossas ideias de multiplicação, tá bom? Aí, tu faz os exercícios e vai relembrando. Pra montar uma biblioteca itinerante, os alunos de uma escola organizaram os livros e assuntos, né? E fizeram várias pilhas. Então, tá aqui, ó. As pilhas dos livrinhos, tá? Aí, a primeira pergunta é... Há quantas pilhas de livros? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 5 pilhas de livros. Aí, aqui, ó. Há quantos livros em cada pilha? Tem que contar livrinho por livrinho, né? Então, em cada pilha vai ter 6 livros. Há quantos livros no total? Você tem duas opções, né? Ou você conta de 1 por 1, ou você faz a multiplicação de 5 vezes 6. Né? Então, tem quantos livros aí? Eu vou ter 30 livros. Agora, eu preciso fazer isso indicando uma multiplicação, tá certo? E aí, como é que eu faço? Lembrando que a multiplicação também pode ser feita com a adição de quantidades iguais, tá? Então, na multiplicação, eu vou fazer assim. 5 vezes 6, que é igual... Ou seja, é a mesma coisa de eu ficar contando. 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. O 6, 5 vezes. Então, quando eu somo 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, eu vou ter 30, tá certo? Quando a gente não quer fazer esse processo aqui, ó, a gente já responde logo aqui. 5 vezes 6, 30, tá certo? Então, vamos lá. Só pra gente treinar mais um pouquinho disso aí, ó. 4 mais 4 mais 4 mais 4 vai dar 16, tá certo? Então, se a gente soma o número 4. Se a gente somarmos 4 vezes o número 4, a gente vai ter o número 16 como resultado. Então, 6 mais 6 mais 6 vai ser igual a 18. Então, se somarmos o número 3, 6 vezes a gente vai ter como resultado o número 18, tá certo? Lembrando que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz eu dizer 3 vezes 6 ou 6 vezes 3. O resultado vai dar o mesmo, tá certo? A mesma coisa é se eu contar 4 vezes 3 ou 3 vezes 4. Vai dar 12 do mesmo jeito, tá bom? E agora a gente vai relembrar um pouquinho dos nossos sólidos geométricos e as figuras espaciais, tá? Pra isso, eu preciso lembrar que os sólidos geométricos são aqueles que têm 3 dimensões. E essas dimensões são comprimento, largura e altura. Ó, comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Tá certo? E aí, eu preciso lembrar que tem faces e tem arestas. E aí, a gente vai ver um pouquinho disso mais na frente, tá? E aí, eu vou pegar esses sólidos espaciais e eu vou classificá-los em dois tipos. Os poliedros, que aí significa que poli, muitos, e edros, faces. Poliedros, né? São os sólidos geométricos que possuem muitas faces. E os corpos redondos, que são aqueles que têm a superfície arredondada. E são, vamos dizer assim, os mais fáceis de identificar, né gente? Então, corpo redondo, ó, redondo, aqui a base redonda, base redonda. Então, ele vai rolar com facilidade, tá certo? Porque os corpos redondos, eles têm essa facilidade de rolar. E os poliedros, ó, não têm base redonda. Tá certo? São várias faces. E aí, eu tenho um bloco retangular, o cubo e a pirâmide. E tem os outros também, né? Que são exemplos. E aí, eu vou pegar o meu sólido e eu vou planificar. Lembra da nossa aula de planificação? É como se eu pegasse esse sólido e desmontasse ele. Abrisse ele todinho, tá? Então, quando eu pego um cubo, tá? E eu abro ele, eu desmonto ele. Eu tenho essa imagem aqui. Ele deixou de ser espacial e virou plano, tá? Então, aqui eu tenho vários quadrados. E eu pego o cilindro e desmonto ele. Eu vou ter retângulos e círculos. A pirâmide, vou ter quadrados e triângulos. E o prisma, eu vou ter retângulos e triângulos também. Tá certo? Então, o que é uma planificação? É quando eu pego esse sólido geométrico e abro ele, desmonto ele, tá certo? E aí, você só precisa assimilar a figura espacial com a plana, tá certo? Ó, desmontando uma caixa de sapato fechado, qual é a forma que nós temos? Então, eu preciso que você imagine uma caixa de sapato. Primeiro, tem partes redondas nessa caixa de sapato? Não, né? Então, essa daqui, a gente já descarta. Porque eu não tenho partes redondas. Então, me sobra essas duas aqui. Quando eu lembro de uma caixa de sapato, eu vou ver ela mais comprindinha assim ou ela mais estreitinha? Ela é mais comprida, né? Então, por eliminação, eu já sei que também não é essa. E aí, só sobrou essa daqui, né? A planificação de uma caixa de sapato ou um bloco retangular. Que isso aqui é a imagem do bloco retangular. É essa daqui. Tá certo, gente? Agora, quando eu pego esses sólidos em desmonto, eu vou ter as figuras planas também, lembra? E aí, é o que a gente vai ver agora. Quando desmontamos ou planificamos a caixa de um sólido geométrico, surge as regiões planas. Observe em completo. Eu vou dizer primeiro o nome do sólido. Vou ver a planificação. E vou dizer qual é a região plana dele. Tá certo? Então, primeiro, como é o nome desse sólido? Cumbo. Tá certo? Agora, eu vou olhar aqui a região plana. Quando eu olho essa região plana, eu só vejo quadrados. Tá certo? Não estou vendo círculo, não estou vendo retângulo, não estou vendo triângulo. Só estou vendo quadrados. Então, a região dele é uma região quadrada. Tá certo? Porque eu só tenho o quadradinho aqui. Agora, quando eu pego aqui o cilindro, eu já estou vendo duas regiões planas. Estou vendo círculos. Estou vendo um retângulo. Essa daqui é o retângulo. Então, ela vai ser chamada de retangular. Tá certo? Agora, vamos para a outra figura. Para essa daqui. É um círculo. E aí, eu vou chamar de região circular ou de círculo. Tá certo? E aí, das outras planificações, você pode pegar em casa e fazer a mesma coisa. Identificar quais são as figuras planas que tem em cada sólido geométrico. Tá certo? Tome isso aqui como exemplo e continua praticando aí em casa. Tá bom, gente? Agora, a gente vai só lembrar um pouquinho da análise de dados. Lembra que eu falei aqui de gráficos, de tabelas. Então, é isso aí que a gente vai fazer. Observe o gráfico e veja o número de turistas que visitaram o litoral durante a semana e depois responda. Ó, eu tenho a quantidade de turistas que está aqui e eu tenho dias da semana. E cada barrinha dessa é uma quantidade que representa um dia da semana. Em que dia houve mais turistas no litoral? É muito fácil, né, gente? De identificar. Eu vou ver qual o maior e vou só observar o dia da semana. Então, quando eu olho aqui de cara, eu já vejo que o azul aqui é o maior. E o dia da semana que está marcando aqui é a quinta-feira. Então, o dia da semana que teve mais turistas foi a quinta-feira. Aí, a letra B é qual o dia da semana que teve menos turistas. Então, vou olhar o menorzinho. Qual é o menorzinho aqui? É o vermelhinho. E o dia da semana está aqui marcando segunda-feira. Então, o dia da semana que teve menos turistas foi a segunda-feira. Tá certo? E aí, para a gente fechar a nossa revisão, vamos só lembrar um pouquinho de tabela. Nós temos aqui uma tabela que representa a quantidade de brinquedos vendidos durante o ano de 2019 por uma loja. Eu tenho os brinquedos e eu tenho as quantidades. Eu tenho bola, patinete, boneca, jogos e bicicleta. E aqui eu tenho as quantidades. Qual foi o brinquedo menos vendido pela loja? Aí, eu vou lá olhar as quantidades e vou ver o menor, tá? O que vendeu menos. O menor valor aqui, o menor número. O menor número que eu vou ter aqui, ó, é 110. Eu tenho 247, 110, 342, 221 e 413. Então, o menor número é o 110, que é o número do brinquedinho aqui, ó, patinete. Então, qual foi o brinquedo menos vendido? Foi o patinete. Agora, eu quero saber quantas bicicletas foram vendidas. Aí, é mais fácil, né, gente? Vou lá na bicicleta, sigo a linhazinha e vejo quantas bicicletas ele vendeu. Tá aqui, ó. Bicicleta. 413. Bem, vendeu. Então, a nossa resposta, ó, 413. Lembra? Tem os brinquedos, as quantidades. É só eu ir ligando aqui e ver quantos venderam, quantos não venderam. Tá certo? Então, gente, esse foi o nosso contato de estudados hoje, né? Isso aqui foi um pouquinho da nossa revisão. Por que, professora, uma revisão? Porque nós vamos fazer aí uma pequena pausa de duas semanas, nosso recesso. Tá certo? Então, me despeço aqui com vocês, só pra esse recesso. E depois a gente volta, tá? Aproveita pra descansar a mente, mas não deixe de relembrar os assuntos, né? Porque estamos de férias, que vamos deixar de estar relembrando. Tá certo? Esses são os nossos conteúdos trabalhados hoje. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Lembre-se, é recesso. Aproveita pra descansar, mas também não deixe de estudar. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.